E aí E aí E aí E aí Estou indo Caramba Eu tomo às sete Ao meio-dia e às dez se ainda estiver sóbrio O médico me receitou É para me deixar bem calminho É o mesmo que nos davam nas trincheiras Para ninguém se masturbar Pauli disse que é bom para o meu temperamento Me acalma, Tony Arthur Tem certas coisas que a Pauli não entende Preciso de você nervoso Não calma, tá? Ela não largava da minha perna De outras partes também, né? Muito bem Sabe que ela é contra, Tony Ela é cheia de opiniões Não tem nada de errado com isso Vamos Entra logo nesse carro Cala a boca Os Pink Briders vão sair de férias Porra aí, Malu